A mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje tá muito gostoso porque nós vamos falar da manga e seus benefícios. Você conhece os benefícios da manga? A manga ela é uma fruta muito saborosa e possui muitos nutrientes como vitaminas A e C, magnésio, potássio, polifenóis como também canferol e ácidos, fibras. Além disso, a manga ajuda a combater a inflamação, fortalecer o sistema imunológico e reduzir os riscos de doenças cardiovasculares, por exemplo. Por outro lado, a manga tem bastante frutose, que é um tipo de açúcar encontrado na fruta. Quanto mais madura, maior será a quantidade de açúcar da manga. Por isso, não é uma fruta aconselhada para quem quer perder peso, especialmente se for ingerida muito frequentemente, pois é uma fruta que contém muitas calorias. A manga é muito versátil, inclusive a casca pode ser consumida. Além disso, ela também pode ser consumida em forma de sucos, geleias, vitaminas, saladas verdes, molhos ou juntamente com outros alimentos. Aqui nós listamos os principais benefícios que a manga traz para a sua saúde. Melhora o funcionamento do sistema digestivo. A manga é uma fruta excelente para melhorar a prisão de ventre, pois é muito rica em fibras solúveis que agem absorvendo a água do trato digestivo, formando um gel que ajuda a regular o intestino. Além disso, a manga também é um laxante natural, aumentando o movimento do intestino e facilitando a eliminação das fezes. A manga também protege o fígado, melhora a ação dos sais bilares, que são importantes para a digestão de gorduras e auxilia no tratamento de vermes e infecções intestinais. Combate a gastrite. A manga possui na sua composição benxanfolina, que tem efeito protetor para o estômago, por ter ação antioxidante, reduzindo os danos nas células do estômago, além de diminuir a produção do ácido do estômago. Ajuda também a controlar a glicemia. Tem também a ação anti-inflamatória. A manga também tem propriedades anti-inflamatórias, sendo muito úteis no tratamento de inflamação do intestino. Tem ação antioxidante. A vitamina C e os compostos polifenóis, como vários ácidos que são compostos e que possuem ação antioxidante, combate os radicais livres e reduz os danos das células. Assim, a manga ajuda a prevenir o combate de doenças associadas ao estresse oxidativo. Combate também o câncer e ainda tem mais. Protege também de doenças contra doenças cardiovasculares. Fortalece o sistema imune, porque ela é rica em nutrientes como vitaminas A, B, C, E e K. Folatos que estimulam a produção de glóbulos brancos, que são células de defesas, para prevenir o combate a infecção e, por isso, a manga ajuda a fortalecer o sistema imune. Combate também a herpes labial e melhora a saúde dos olhos. A manga melhora a saúde dos olhos, pois possui propriedades como a luteína, que age como bloqueadores dos raios solares, prevenindo os danos nos olhos causados pela luz do sol. Além disso, a vitamina A da manga ajuda a prevenir o surgimento de problemas nos olhos, como os olhos secos e até cegueira noturna. E há diversas formas de se consumir a manga. Ela é uma fruta muito versátil. Pode ser consumida verde, madura e até com casca. Uma forma fácil de consumir essa fruta é comer a manga em sua forma natural, ou preparar sucos, geleias, vitaminas, adicionar a manga em saladas verdes, proporcionar molhos ou misturas com outros alimentos. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha e se inscreva no nosso canal.